Fala aí galera, beleza? Aqui tá falando que é o chefe, estamos aqui galera de volta para mais um grande vídeo, nosso querido de 4Speed Payback, galera, estamos aqui com o nosso Mini Cup, olha esse aqui cara, velho, ele ficou muito chique esse carrinho mano, olha isso, caramba, deu muita vontade de ter um, caramba, galera, não esqueça de deixar aquele super like, aquele comentáriozinho maroto, Estamos chegando aqui no nosso próximo evento, aqui no nosso querido DLC, que tá sensacional, olha aqui galera, então estamos aqui, o evento é só aqui agora, então vamos lá mano, vamos começar aqui, vamos ver o que vai acontecer aqui hoje, opa Nossa, o cara dizendo aí que é o nosso pior pesadelo é, aposto galera, compete a volta, o cara não sabe com quem que tá se metendo não galera, fala pra ele, fala pra ele, Olha só, olha essa pista aqui agora, mano, olha essa rampa, caramba, mano, que pista top, velho Vamos lá filho, agora é a hora, o drift O que que foi isso cara? Você vira, bugou ali, mano Oxi Vambora, filhote Eu salto Boa, velocidade Nossa, mano, olha isso, cara Tem rampa Peguei o coletável Boa Vamos estudar de novo Caímos no drift Boa, Ross Fiquei muito focado ali, velho Oh É? Diz o que eu não remenho, meu amigo Mete o nito Alta velocidade agora Já passamos na pontuação Então, pegando é muito destruível, né, velho Boa Nossa, ali não tem como, cara É muito velocidade, galera Boa Na manha Foi na manha demais É bom que eu já pegue esse aqui, boa Vamos destruir essa paradinha aqui Cadê? Não tem nenhum aqui pra gente destruir, cara Não, tem mais pro canto aqui É aqui, mano Oxi Tá cego essa porra, mano Tá bom Mas tá bom, tá bom Boa Que foi aquela contagem ali que eu não entendi, mano? Que contagem foi, foi aquela, mano? Por doação, 650 Tá bom Opa Tamo em sexto Tempo de volta Paralá, paralá Ganhamos Opa Vamos abrir mais uma Falta só mais cinco risas, hein, galera Vamos ver aonde é que vai ser a próxima E aí Aqui mesmo, melhor Deixa eu ver um negócio aqui Boa Esse é o carrinho que eu tô montando pro Drift Logo, logo a gente vai fazer um vídeo Fazendo um Drift Sensacional, velho Nossa, o cara acha que eu moro de piranha, velho Esse cara é foda, hein, mano Posso atingir a velocidade 249 Isso aqui é mole pro nome, meu amigo Aqui Aqui, alta velocidade Nosso sobredome É a mesma pista, só que ela maior um pouco Beleza Então vamos lá, velho Já começou diferente esse aqui Peguei a caixinha ali, tá valendo Um salto Velocidade máxima Peguei a caixinha Ah, queria ter pegado a caixinha ali, mano O negócio ali também eu não peguei Boa Boa Peguei pelo menos uma dessa aqui Ah Opa, peguei outra, boa Tá valendo, tá valendo, galera Como é que eu não peguei aquela parada ali? Caramba, que louco, mano Pode estar tipo fazendo uma volta, entendeu? Caramba, já era, mano Não é que nós bateu ali, cara Chegou Bora Boa Na manha Isso, garoto A gente fez um drift aqui, coisa linda Enquanto Boa Queria ter pegado aquele negócio,não deu Não vai dar para pegar Não deu Que merda mano Tentar pegar esse caminho de cá Eita lasqueira mano Que gola Que merda mano Que merda mano Queria ter pegado aquelas caixinhas ali mano Boa Caio 3 de volta mano Ooooooooooooooooooo Ooooooooooo Hã? Que drift lindo foi esse, cara Caramba! Esse drift aqui agora foi de responsa, galera Olha isso, mano Olha, eu queria pegar o pontinho lá de novo, não deu, velho Tem, lógico, eu caí no meio da pista aqui, mano Eu vou pegar isso aqui, é questão de honra agora, mano É sério Não pegou Questão de honra não deu, cara Não pegou, velho Eu ia pegar, mas Desconsertei tudo lá agora, mano Boa Caramba, voltando para a tortação Excelente, excelente Olha Mil litros, cara Pegamos quase que o dobro, cara Olha isso Tô subindo para a quinta posição Ó Tem um anjo da morte, trovão, Kevin e o tal do... Barracuda Pronto Boa E agora Não vai vender um chororô? Pensei que ia ter um chororô, pô Pronto, galera A gente chegou no outro aqui, ó Olha o outro no meio do nada, mano Vamos fazer logo esse aqui E a gente vai ver qual que vai ser, mano Mantenha o mesmo drift por 150, beleza 150 metros é fácil, mano É mole Caramba, mano Olha isso Ó Essa pista aí promete, hein, velho Boa Olha lá, já completamos, pô Boa Acertei uma caixinha só, mano Boa 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 Nossa, aqui é muito bom fazer drift, cara Nossa, velho Eu tô rindo pra poder pegar os... Aqueles pontinhos ali, viu, velho Boa Olha o segundo eu volto já, mano Boa 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 Nossa, agora eu corri demais A gente já passou a pontuação, já está valendo Última volta, galera O negócio aqui ficou muito ruim Opa, peguei Boa, moleque Pensei que era moldição já, velho Tudo pelas caixas, galera Tem que pegar essas caixas para gerar pontuação Ó Ah, velho Quase que eu peguei também Ó, só o salto que não foi bom Mas por que tanto salto que eu vi top de linha, cara? Ó, superior alta escala ali, beleza No alto log, beleza Subimos para a quarta posição, olha Barracuda está quase, hein, mano Será que no final A última corrida a gente vai enfrentar o Barracuda, velho? Será? Será? O que vai rolar? Não rolou nada Então, galera A gente vai ficar para o próximo episódio Tá? Ficar faltando mais três corridas aí então Para a gente poder fechar mais essa Ah, deve ser Eu não sei se depois Que fazer essas corridas aqui Tem mais alguma coisa Entendeu? Eu não sei ainda É tudo novo para mim Tudo novo para vocês Beleza? Então é isso aí, galera Muito obrigado a todos vocês Não esqueça de deixar aquele super like Comentáriozinho maroto Falou E até a próxima Tchau 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 Tchau